Fala pessoal, Shark Tichinete aqui no canal de Batalhas Fantásticas aqui no canal E hoje quem mandou replay pra gente foi o Matheus Felice O Matheus aí mandou assim pra gente E aí Shark, beleza? Trouxe uma batalha muito emocionante Foi 1x0, enchi o campo do adversário de Hazards com o Skarmory E ele começou a me xingar e cantar vitória antes da hora Antes da hora no chat da batalha Aí mandou replay pra gente, teve 6 likes Então vamos ver aí como é que foi essa batalha emocionante aí 1x0 Com o Skarmory enchendo Hazards aí no campo adversário do inimigo Bora ver aí, mano Por isso que você não canta vitória antes da hora, velho Por isso Eu aprendi isso da pior maneira possível, velho Mas de boa Mas vamos ver aqui como é que foi o replay O Matheus é o cara aqui de baixo O Matheus Vortex Ele tá trazendo o time de A Selgor, Delmise, Skarmory, Nihilego, Charizard e a Lola Monkey Contra aí o Bichoi562 Que trouxe o time de Cure and Black, Greninja, Giraxi, Landrusteria, Cartana e Metagross Então vamos deixar aqui a velocidade normal Play Music Off E vamos ver como é que foi essa batalha Delmise contra Landruss, ok O Landruss aí O Delmise vai querer sair e vai entrar o Skarmory O Landruss vai fazer o que? Vai dar nocoff e tirar o item do Skarmory Que era um Shed Shell, ok Shed Shell, Skarmory Stealth Rock do Landruss E Stealth Rock do Skarmory, ok Muito bom O cara só tem Só se a Cartana do adversário tiver Defog Senão ele não tem jeito de tirar Hazard Vai começar a setar os Hazards, mano Vai setar tudo que é possível Só dando a Spikes aí toda hora Vai setar todos os Hazards possíveis aí Com o Skarmory, muito bom E o Skarmory só dá o Rust, recupera todo esse dano O Landruss não toca no Skarmory, exatamente O Landruss agora vai sair Vai entrar o Greninja tomando Stealth Rock e Spikes Muito bom E o Skarmory vai dar o Orange Low Vai entrar o Landruss de novo O Landruss que não toca no Skarmory O Skarmory agora vai tomar o U-Turn na fuça E vai entrar agora quem? Vai entrar aí o Jirashi, também em Hazards E o Skarmory vai fazer o que? Vai dar o Rust, ok Meio perigoso, porque agora o Jirashi pode atacar ele Vai dar um Fire Punch, é super efetivo Mas não vai ser o bastante pra tirar dano do Skarmory Dano que importa, é claro Vai entrar o Greninja de novo em Hazards Uh, tirou um ótimo dano do Greninja O Greninja vai dar Hidden Power, Fire E vai matar o Skarmory, muito bom O Greninja, Goat and Life Arby Mas praticamente esse Greninja tá com o dia apontado Ele não pode sair de campo Senão ele já era Vai entrar o Munk Vai dar Shadow Sneak E vai finalizar o Greninja Vamos ver agora quem entra Vai entrar o Landruss em Stealth Rock Que é... faz super efetivo no Munk Então o Munk vai ter que correr loucamente Vai entrar o Zard em Stealth Rock Vai perder 50% da vida no Earthquake do Landruss Muito bom O Zard, se tiver Rust, já recupera essa vida Vai ser o Mega Charizard Vai dar um... Dragon Claw e não vai tirar muito dano do Landruss Que é Rock Helmet E que agora vai dar um... Hum, não cofre, velho, não É justo, porque se fosse o Y Pelo menos tiraria dano O Charizard vai finalizar o Landruss Mas o Rock Helmet vai finalizar o Charizard E agora tá 4 contra 4, mano Vai entrar o Girassi de novo Em Stealth Rock E Spikes tá muito baixo O Delmais só entrou aí em Stealth Rock No Fire Punch do Girassi Não vai tirar muita coisa Mas vai pegar o Burn do Delmais Infelizmente no Rapid Spin Então vale pausar a ZJ do campo do Matheus Muito bom O Girassi agora pode finalizar o Delmais em outro Fire Punch Pelo jeito é um Girassi Scarf Aí o Delmais vai dar o Shadow Claw Só pra tirar um pouquinho de dano aí do Girassi O Girassi agora pode finalizar o Delmais em outro Fire Punch Que foi o que ele fez Mas o Girassi se sair de campo morre Porque só tá com 1% de vida E não tem jeito de tirar Hazards Vai entrar o Monkey que pode da Shadow Sneak Exatamente o Girassi vai ser sacrificado Vamos ver agora quem entra, mano Vai entrar agora a Kartana Em Spikes e Stealth Rock A Kartana, hum, perigo O Monkey, velho, é perigo Sacred Sword Critical Hit não vai matar o Monkey E o Monkey vai dar um knockoff Vai tirar um ótimo dano aí da Kartana Vai tirar o Scarf dela A Shadow Sneak não vai finalizar a Kartana E a Kartana vai finalizar o Monkey em outro Sacred Sword Pelo jeito vai aumentar o ataque dela Que foi o que aconteceu E o Matheus só tem o Asselgor mais rápido Que foi o que ele fez Foi pro Asselgor O Asselgor vai dar U-Turn e matar a Kartana Muito bom O Asselgor Life Orb Vamos ver agora quem entra Vai entrar aí a Nihlego Ok, muito bom Será que a Nihlego é... Como é que fala? Focus 7 Porque se for ajuda, mano Vai entrar o Metagross Metagross tomou Spikes e Stealth Rock Vai dar um Hammer Arm Não deixou a Nihlego nem no Focus 7 Vai baixar a Speed E vai tomar um Power Jam na fuça Muito bom E a Left Towers no Nihlego Louco Então era só ter dado um golpe metal Que já era Mas tá mais um Hazard ali E a Nihlego vai cair Metagross já tá com menos 2 de Speed Vai entrar agora o Asselgor Será que o Metagross tem Bullet Punch? Vamos ver Não tinha pelo jeito Vai tomar o Bug Buzz E vai morrer E só sobrou agora o Killering Será que o Killering sobrevive a alguma coisa? Ele vai tomar muitos Hazards Stealth Rock Spikes E ainda tá com Poison, mano Rapaz, é 1 contra 1 Bug Buzz Foi o Bastard e foi GG Killering Não aguentou o Bug Buzz Rapaz, olha os Hazards funcionando Eu adoro Hazards, velho Hazard Stacking é muito foda Deixa eu ver se ele falou merda no chat Ah, ele tava falando pro cara Isso aí Sou noob Ah, pelo amor de Deus Sei que traz no time Com os Pokémon fracos A Stealth Rock E não Não, velho Você não tem o que falar Cala a boca GG aí Muito bom, Matheus E Matheus, muito obrigado pela sua batalha E pessoal, essa foi mais uma batalha fantástica De um fantástico treinador Pokémon E aí E aí E aí E aí